Meu nome é Marta Faustino, estou aqui nos Estados Unidos desde 2005. E a minha história começou então, quando eu resolvi comprar minha primeira casa em 2007. E me apaixonei por esse ramo de real estate. Foi aí que tudo começou. Montei a imobiliária, logo depois veio a companhia de títulos, companhia de mortgage e a administração de casas por temporada. Estamos realizando um sonho, e não só um sonho nosso, mas da nossa família, da minha filha também, que tem o sonho da América, que trouxe nós para cá desde o início. E hoje a gente foi recebido com esse banquete, com essa recepção maravilhosa, com tudo o que eles fizeram por nós e ainda nos recebendo dessa maneira. E a gente fica muito grato por tudo isso. Hoje nós administramos mais de 50 casas em Orlando e estamos dando aos nossos clientes toda a oportunidade de poder realizar um sonho. Se eu tivesse que comprar uma casa em Orlando, definitivamente trabalharia com Marta, porque, novamente, são sumamente profissionais, sabem o que fazem. Recomendamos 100% os serviços de Marta, de DTV e todo o seu equipo de trabalho para a inversão em real estate. Hoje eu vejo que até as pessoas falam, nossa, Marta, você tem uma visão muito mais além, né? Você consegue enxergar lá na frente, por isso que você conquistou hoje, tudo o que você conquistou aí é verdade. Porque eu consigo hoje enxergar lá na frente o que pode acontecer. Hoje nós estamos com 50 casas, eu já falo que amanhã a gente já vai estar com 100. Eu me vejo como uma pessoa que gosta de abençoar as pessoas, assim como não é à toa que eu coloquei o nome de DTV na empresa. Quer dizer, Deus tem bênçãos. E Deus tem bênçãos não só para mim, mas todas as pessoas que trabalham para mim, todos os clientes que venham comprar comigo. A minha companhia hoje quer deixar um recado para quem chega, que você não precisa passar por todo esse processo com sofrimento. Você pode conseguir ter prosperidade e conseguir chegar a um lugar muito mais rápido do que eu nesses 18 anos que eu estou aí nos Estados Unidos. Venha conhecer a nossa sede aqui no Metro Oeste, na 2101 Park Center Drive. Eu estou aqui para poder receber você, tomar um cafezinho comigo e eu poder te explicar todo o processo. Venha, nós estamos esperando por você. Bom dia, boa tarde, quase boa tarde. Todo mundo está chegando no horário do almoço. Bom, acho que aí já está toda a minha história. Eu sou Marta Faustino, estou aqui já faz 18 anos nos Estados Unidos. Cheguei aqui, como eu sempre falo, como eu falei na última palestra, é muito difícil você chegar aqui nos Estados Unidos, principalmente você começar a sua vida nos Estados Unidos. A minha vida começou há 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui com meus dois filhinhos pequenos, Thaís com três anos, Gustavo com seis anos, e eu sozinha tinha acabado meu casamento. Mas Deus faz tudo novo. 18 anos depois, com muita dificuldade, como eu creio que muitas pessoas chegam aqui, ninguém chega aqui. Algumas pessoas chegam, né? Ricos e outros voltam, chegam milionários e voltam ricos para o Brasil, já escutei muito falar isso. Mas a minha história foi diferente. Eu cheguei com muita dificuldade, com duas crianças pequenas, 18 anos depois. Eu tenho a imobiliária, a companhia de mortgage, a companhia de títulos e uma companhia de administração de casas de temporada, que hoje nós chegamos a quase 50 casas, administrando em Orlando. Minha equipe está aqui de corretores também, mas o que eu queria encorajar vocês, não é só falar de empresa, não só falar de sucesso, mas falar da vida de cada um de vocês. Muitas pessoas acabaram de chegar e ainda pensam em desistir sem ter começado. Eu consegui sozinha, gente, era só eu e Deus, porque eu escutei uma voz de Deus falando para mim, saia daí, que eu tenho muito mais para você. E eu resolvi seguir a vida, seguir uma vida correta, certa e com princípios. E Deus me deu muito mais do que eu poderia imaginar. Eu sei que a minha história ainda não acabou, tem muito mais. Hoje nós estamos iniciando uma parceria também com a Zion, com o Samuel, na parte de construção. O significado de DTB é Deus tem bênçãos, e Zion é a terra prometida. Então nós sabemos que Deus tem bênçãos na terra prometida. E é esse nosso legado aqui. E é isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Obrigada, 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 gente.